Alô, galalinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Olha só que a gente está voltando aqui para o nosso canal de YouTube, o professor Pedro Israel. Oi, gente. Vamos falar hoje sobre a ONU, né? Sobre a ONU, um assunto super interessante. Profizinho, antes, mais nada, fala redes sociais para a galera também. Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês, participando mais uma vez com o meu querido amigo show. Estou lá nas redes sociais, no Instagram Israel de Azevedo e no Facebook, com o professor Pedro Israel na página. Se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho, vai ser um imenso prazer, uma grande alegria ajudá-los com a aprovação. Olha só, vamos falar agora sobre a ONU, um assunto interessantíssimo, muito comentário do momento, né? Antes de mais nada, seu Oliveira e Cavalho, aquele abração. Obrigado por acompanhar sempre. Com vocês, prof. Pedro Israel. Gente, a nossa dica é muito simples, mas, sobretudo, muito importante e fundamental. Na semana passada, a Alemanha assumiu a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Conselho esse que é considerado o órgão mais importante dessa instituição. É importante observarmos que o Conselho é constituído por 15 membros, sendo 5 permanentes e 10 rotativos. Não se esquece que os 5 permanentes, em especial, são aqueles que venceram a Segunda Guerra Mundial, mas a China. Nós temos os Estados Unidos, nós temos a Rússia, nós temos a França, o Reino Unido e a China. Além destes, nós temos os 10 países rotativos, onde, neste ano de 2019, assumiram o posto a Alemanha, a Bélgica, a África do Sul, a Indonésia e a República Dominicana. Esses 5 assumiram no dia 1º de janeiro de 2019 e estarão ao lado de outros 5 que já estão no Conselho desde o ano passado. Os outros 5 são a Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Kuwait, Peru e Polônia. Lembrem-se que os países que são eleitos para cargos rotativos do Conselho de Segurança, eles cumprem mandatos de 2 anos. Os 5 que entraram este ano ficarão os anos de 2019 e 2020. Os que entraram no ano passado ficarão, portanto, até o final deste ano. É importante lembrar que a Alemanha, ao assumir a presidência temporária do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ela inaugura, em especial, inclusive, uma novidade. Desde 1964, quando Che Guevara estava fazendo um pronunciamento nas Nações Unidas, em Nova York, nós tivemos ali, em 1964, um atentado. Tivemos uma tentativa de atingir, em especial, a sala em que estava sendo realizada esta conferência, onde nós vamos observar que uma bala de canhão foi disparada em direção à sala onde Che Guevara estaria dando o seu pronunciamento em 1964. O que aconteceu foi que, de 1964 para cá, as cortinas eram mantidas fechadas com o intuito de impedir que não apenas se identificasse o local em que as pessoas estariam se reunindo, mas também para evitar os estilhaços de vidro, caso alguma tentativa de explosão, de tiro, de ataque fosse realizada. E o que aconteceu foi que a Alemanha, ao assumir a presidência temporária do Conselho de Segurança das Nações Unidas, acabou simplesmente inaugurando mais esse feito, fazendo dessa maneira com que, a partir da semana passada, as cortinas fossem abertas para que nós tivéssemos uma nova fase sendo inaugurada, com direito, inclusive, a uma ampulheta. Observem que o embaixador da Alemanha das Nações Unidas, ele colocou uma ampulheta, que tem uma durabilidade de 5 minutos e 30 segundos, exatamente para poder contabilizar o tempo de fala de cada um dos membros representantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Prof. Zinho, o senhor também está, nesse momento, dando aula também para a galera da PEM, né? Para quem está começando a estudar agora, qual seria o marco inicial para quem vai estudar atualidades, que é uma matéria, porque muitas pessoas acham que só quer se preocupar em legislação, legislação, esquecem. Essa, certamente, é a matéria mais escorregadia que nós temos. Não subestime a disciplina de atualidades. Eu já vi alunos brilhantes sendo reprovados em concursos porque subestimaram essa disciplina. Essa disciplina é a mais escorregadia de todas porque tudo que é veiculado pelos principais instrumentos de comunicação de massa, não só do Brasil, mas do mundo, podem ser alvos de abordagem de sua prova. Então, você tem que estar atento a todas essas notícias, você tem que estar atento a todas as matérias que são veiculadas pelos mais importantes canais de comunicação. Repito mais uma vez, não desprezem. Alunos brilhantes acabaram perdendo a chance, a oportunidade de estarem hoje na condição de servidores públicos porque acabaram simplesmente ignorando a importância dessa disciplina. Diferente das outras matérias, onde você sabe exatamente o que seguir, na disciplina de atualidades nós não fazemos muita ideia do que possa ser abordado em virtude da amplitude de temas que comumente são veiculados todos os dias. Então, tudo é importante. E uma dica última, fundamental, dê atenção até mesmo aos temas que você considera desimportantes. Os temas que você considera temas absolutamente banais, até esses podem ser utilizados na sua prova de logo mais. Um grande abraço, foi um grande prazer estar aqui com você, João. E vai estar sempre conosco. Mais segundas-feiras vamos fazer essas dicas. Fechou. Profesinho, vamos fazer mais redes sociais pra galera poder lembrar. Estou lá no Instagram, Pedro Israel, ou no Instagram, no caso, Israel de Azevedo, você coloca arroba Israel de Azevedo, você vai encontrar facilmente. E lá no Facebook eu tenho uma página, Professor Pedro Israel, onde todos os dias nós conversamos sobre alguns dos mais importantes assuntos que marcam o Brasil e o mundo todas as semanas. Profesinho, eu não abandono o meu Facebook, eu sou fiel ao meu Facebook. Facebook Giliardo Show, Giliardo Feira ou Giliardo Vieira, são três Facebooks. Meu Instagram, Giliardo Underline Show. Geração Concurseira, colégio de Azevedo de Concurso, Professor Pedro Israel, antenados 24 horas. Profesinho, brigadão. Um grande prazer. E a massa galera que me acompanha sempre, de qualquer lugar do Brasil, profe em especial também, nós temos outros vídeos, inclusive esses dias que agora o YouTube também mostra os vídeos que foram visualizados. na época que nós gravamos no concurso de 2016, eu gravamos também vários vídeos comigo também, comigo também. É o seguinte, inclusive ele até mostrou agora recente, a galera de Paulo dos Ferros, a sua podia, a galera de Senha Talhada, mandaram um abraço também para o senhor, para o Confibrando. Isso também é interessante. Agora o YouTube faz isso agora, ele mostra também vídeos que foram muito visualizados, com o marco com a data X, ele também mostra. Obrigado a vocês que nos acompanham sempre. Um grande abraço a todos. Valeu, tchau, tchau. Cuida, vamos.